E aí, Bambi Corrão linda? Hoje a gente vai falar sobre cabelo esticado. A peleja do cabelo esticado, qual é? A ponta espigada. Quando, toda vez que eu posto foto, alguma coisa, vídeo, todo mundo pergunta, nossa, como você consegue ter o cabelo esticado e ter esse aspecto natural, não parecer, não ficar com a ponta espigada, estrasada na cara dos outros. Por quê? A gente estica o cabelo, não estica? Estica. Mas a gente quer o quê? Naturalidade. Ninguém quer passar assim, tá todo mundo. Aquele cabelinho ali é esticado, com aquela ponta, né? Que a gente conhece bem, conhece bem. A peleja minha, a mesma peleja sua. Então, vamos hoje conversar aqui. Coisa simples, minhas corra lindas, que vão deixar seu cabelo esticado com aspecto natural. Nunca viu na vida um alisamento desse cabelo. Então, vamos lá. O que é que interfere drasticamente na tua ponta? Saúde do cabelo, então. A gente vai fazer um vídeo aqui de cuidados. Como os cuidados interferem nesse aspecto de cabelo alisado e esticado pra um cabelo natural. A química que você usa. Existem muitos tipos de alisamentos. Já usei quase tudo nessa minha vida. Uns dão efeito mais natural, outros não. Também depende da curvatura do seu cabelo natural. Isso é óbvio. De todas as químicas alisantes que eu já usei, pra mim, o ENE é a mais natural. Foi o que me deu efeito de cabelo liso natural. Disparado, disparado. Só que o ENE, além de alisar, ele também tinge de preto. Não é todo mundo que quer ter cabelo preto. Então, essas dicas são para as ENEsadas, assim como eu, mas também pra qualquer esticada. Qualquer pessoa que alise o cabelo com qualquer outro método de alisamento. A aplicação, principalmente, né, do ENE, eu sinto que interfere nesse resultado. Por exemplo, eu não carrego o meu fio de alisamento, de ENE. Se você tá lá sempre aplicando, aplicando, ele vai ficar encharcado. Como se diz, ele fica encharcado, ele fica com sobrecarga de produto, sobrecarga de alisamento. E a primeira coisa que vai acontecer é ficar rígido, ficar duro. Faz assim, fura o teu zóio. E aí, eu sempre procuro dosar muito, ter muito cuidado com a quantidade de vezes que eu aplico a química. Primeiro, vai enrijecer e depois vai torar, porque vai ficar tão duro, tão sobrecarregado de alisamento, que ele vai partir, se você não tiver esse cuidado. No cabelo descolorido, por exemplo, como é que acontece? Se você descolore muito a fibra do seu cabelo, ele emborracha, pra depois, né, se desfazer. Então, cada um com o seu cada um, tem que conhecer seu cabelo, conhecer seu fio, saber. Isso aí, com o tempo, a gente vai aprender, né? A gente vai saber até onde a gente vai. Mas, não sobrecarregar o fio de alisamento, de qualquer alisamento, até progressivo. Você faz uma vez, faz de novo, faz de novo. E isso acaba o quê? Afinando e esticando cada vez mais suas pontas. Então, muita, muita atenção. Frequência, quantidade, como você aplica. Porque está diretamente ligado como o aspecto do seu alisamento vai ficar. Mais natural ou totalmente esticado. E os cuidados. A forma de você cuidar, quais os produtos, como você vai tratar, importa muito, faz muita diferença. Mas, nada faz tanta diferença como a frequência. Se eu passo três dias sem cuidar do meu cabelo, meu cabelo é esticado, teu cabelo é esticado. Tem que tratar ele a pão de ló. É cuidadinho com ele todo dia, todo santo dia. E do jeito que ele quiser e ele gostar. Você vai conhecendo seu cabelo, seu cabelo, meu, alguma coisa à parte. Você tem que, ó, só no chaleirado aqui. Então, a frequência de cuidados, pra mim, é o mais importante. Três, eu posso cuidar, cuidar, cuidar. Fico três dias sem fazer nada, acabou-se. Ele espiga e você vai ver aí o meu antes e depois. Isso aí foi o quê? Dois dias, mulher, que eu passei. Sem dar atenção ao bichinho. A ponta e espiga. Fura a cara de um que encostou perto de mim. Mas aí, existem tratamentos que dão muita maleabilidade e que a gente usa e reverta esse quadro muito rápido. Obrigada, meu Deus. Vá, vai, Maria. E hoje eu venho mostrar pra vocês tanto as dicas, né? Pra que você duvida aí, mulher, que é um take. Porque meus take demoram, que eu sou demorada nas coisas, né? Sou vexada, mas também sou demorada. Vai entender. Então, é essa dupla. Te prepara, segura aí. Te prepara, viu? Recarga. Não vai que só ligou. Olha a minha. Olha a minha situação. Pois é. E o shortzinho óleo de argão. Isso aqui você vai usar como ampula, tá? É uma ampula em creme. Fez. Juntinho. Você vai me dizer, você vai me dizer. E aí, conscientização aqui. A conscientização vem de onde? Cuidado. É diário. Seu cabelo é esticado, você tem que tratar ele. Nem só esticado, qualquer química, né? Mas aqui a gente tá falando de cabelo esticado. Então, vamos focar. Tem que tratar a pão da eló. Olha a babação maior do mundo pra esses cabelos. Porque senão, ele bota pra lascar em você. Então, vamos lá. Trate ele todo dia. É cuidado contínuo. É cuidado diário. Tratar o cabelinho a pão da eló. Os outros cuidados é o que a gente vê em todo lugar. Que é o quê? Ter cuidado com as pontas, tá? Sem preparando. Ai, mas o meu cabelo tá em crescimento. Eu quero deixar ele crescer. Eu não tô mandando você tirar cinco palmos de cabelo, não. Mas as pontinhas, se você não quer que espigue, tem que dar um cuidadinho ali. Obviamente, vai demorar mais a crescer. Porque você vai tá tirando um pouquinho. Mas, se você corta a cada quatro meses um dedinho, o mundo não vai se acabar. Vai crescer mais saudável, mais bonito. Vai crescer. Mas, sem aquele aspecto desgraçador. Derrotando com você. Minha genética é o quê? É um cabelo fino? É um cabelo pouco? Foi o que eu recebi de mãe e de pai, né? Foi o que eles puderam fazer por mim. Fizeram pouco. Mas, é isso aí. Meu cabelo é fino. É pouco. E eu ainda tenho alopecia androgenérica. Então, existe um tamanho até onde ele vai mais organizado. Então, passando desse tamanho, já começa a ponta ficar horrorosa. Fica espigada, fica fino, vai afinando. Olha, não dá certo. Então, cada pessoa tem o seu tamanho determinado pela genética. O que você faz? Pode acrescentar ali um negocinho, melhorar aqui outro. Mas, é luta, minha irmã. Minha irmã é luta. E o meu é aqui. Abaixo do peito. Passou disso, eu já tive cabelo beirando a bunda, regada. E aí, afinava muito. Tomei conscientização que esse é o tamanho de cabelo que vai ficar saudável na minha cabeça. Eu não deixo passar disso. Cresceu um pouquinho, eu tô sempre parando, porque ele vai ficando cada vez mais saudável. Já faz, eu tinha cortado aqui, faz mais ou menos um ano que ele não sai do tamanho que ele tá aqui. Porque eu tô sempre cortando, porque eu quero que ele ganhe volume, ganhe força, fique saudável. Mas, se passar desse comprimento, vai dificultar pra mim. Então, você tem que saber o seu. Até onde o seu cabelo vai saudável, né? Se conheça, conheça o seu cabelo. E os cuidados que todo mundo fala. Qual é? Fazer pré-xampu. Porque o xampu arregaça o comprimento, principalmente se você tem raiz oleosa, que é o meu caso. Então, eu concentro aqui um xampu muito adstringente, que eu gosto que limpe, eu gosto que fique limpo. Que eu não precise lavar o cabelo. Oito da matina, meio dia já tá fritando um cedo de coxinha de óleo que tem nessa cabeça. Então, eu uso xampu adstringente. Mas, pra não arregaçar o comprimento, o que é que eu faço? Pré-xampu. Sempre proteger o fio antes da lavagem. Você passa qualquer creme de potão, ou até um tratamento. Gosto de fazer tratamento a seco antes também. Eu já aproveito, já trato, e já tá protegendo da ação do xampu mais adstringente. Ou até não tão adstringente. Qualquer xampu vai lazar seu fio. Mas o fio também precisa ser limpo. Então, encontre seu meio termo. Eu sempre, eu enxago aqui a cabeça, minha lavagem assim. Depois eu passo assim, ó. No comprimento, porque eu uso olhinho, que é o outro passo de cuidado com as pontas. Uso muito levinho. Se eu não fizer isso, aqui fica emplastrado mesmo. Fica uma cebozeira. Então, eu tenho que lavar. Lavo aqui, esfrego aqui. Não esfrego assim louca as pontas, mas eu passo o xampu assim, que tá aqui. Então, tá. Porque a xampu, ele tá lá, protegendo. Não vai lazar, mas vai limpar o meu fio. Limpa sem lazar. Sem arregaçar tuas pontas e comprimento. Outra coisa. Levinhos, olhinhos, que vão proteger teu comprimento, tuas pontas, que já tão aqui na tua cabeça faz tempo. Ó, isso aqui, faz tempo que tá aqui, mas velho. Esse aqui tá, começou agora. Começou agora a peleja. Então, tem que dar valor aqui. Tem que dar um cuidadinho a mais. Principalmente se você passa por fonte de calor, chapinha, secador, isso que é uma secadora. Fonte de calor, passou, minha irmã. Tem que ter muito mais cuidado. Eu uso fonte de calor pra modelar minha franja. E eu sei que essa parte aqui é muito mais lesada do que o resto do meu cabelo. Muito mais. Então, dou mais atenção ainda a essa parte da frente. Inclusive, eu acho muito importante proteger comprimento e pontas antes de dormir. Eu sempre uso um creme noturno que ele protege seu cabelo da agressão à noite do bode que mastiga. Porque você vai dormir com o cabelo até organizado. Quando acorda, parece que um bode passou a noite mastigando de tão destruído que esse cabelo tá. E se você usa esse levinho, usa esse olhinho à noite, vai proteger muito essa ação desgraçadeira do bode mastigando de noite. Você dorme organizado e acorda organizado. Outra coisa que também não é segredo pra ninguém, tem que ter cuidado no desembaraçar, no pentear do cabelo. Se você desembaraça o cabelo assim, com óleo desse pobre, vai quebrar todinho. E não tem creme que dê jeito nessa ponta. E outra coisa, cabelo esticado precisa de maleabilidade. Ele tem que tá muito bem equilibrado na relação água-óleo do cabelo, que é hidratação e nutrição. Então, você vai focar aqui, minha irmã. Hidrata e nutra esse cabelo. E hoje, eu trago uma dupla, que ó, isso aqui dá um tratamento pra esse teu comprimento em pontas. Que de esticado. Basta fazer uma, olha, uma vez você já vai ver a diferença. Uma vez, mulher. De esticado, natural. Esse cabelo esticado é o quê, menino? Voinha, eu sempre falei, voinha, era índia. Esse cabelo é liso, liso meu, da minha cabeça. Então, vamos lá. Você vai fazer o quê? Recarga Novex, óleo de coco. Que é lançamento, lançou ela, lançou a de alecrim. Aproveite, eu vou usar hoje a de coco aqui, que eu usei a de azeite e alecrim. Lá no canal da Embeleze. Aproveite, vá lá me assistir, que lá tem um tratamento a seco, que eu amo fazer, ensinei lá. Então, ó, vá lá me assistir. Aproveite, se inscreva lá também. Vai me ver aqui e lá, mulher, eu, as meninas, todo mundo. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Novex, óleo de coco. Com, também lançamento, esse shot de óleo de argã. Porque, a minha irmã, são duas nutrições maravilhosas, potentes. Aí, eu misturei as duas, ó. Esse shot, ele veio com a ideia de ser super concentrado. E você poder usar como ampul... Você pode usar tanto sozinho no seu cabelo, né? Como a gente faz com as ampulas. Mas também, tem até o cabelo meu aqui. Sabe, menino? Mas também, você pode usar pra potencializar a tua máscara. No caso, eu usei pra potencializar a recarga. Então, misturei os dois. Obrigada, Jesus, por ter me dado essa ideia. Lumiado, minha cabeça. Porque o resultado é que a recarga lhe dá de melhor. É uma recarga nutritiva. O ativo principal dela, ela é muito concentrada em óleo de coco. Então, ela vai dar uma nutrição. Vai agir na porosidade desse teu cabelo, minha irmã. Cabelinho poroso. Chegue, viu? E também no frizz. Aqui é o que eu sempre disse. Os três pontos fortes pra mim da recarga de óleo de coco. É o quê? Porosidade. Frizz. E encorpar. Ela encorpa o fio. Ela dá aquele corpo ao fio. Sabe? O bichinho perdeu saúde. Tá fraco. Tá mais fina ainda do que já é. Minha irmã. Ela devolve, viu? Ela deixa o fio encorpado. E aí, eu misturei o melhor dos dois mundos com o shot. Novex óleo de argão. Que também é uma nutrição que dá brilho e muita maleabilidade. Que é o que a gente precisa. Então, aqui você mistura esses dois, viu? E veja mais o que acontecer. Fica aí com o passo a passo. Vamos lá. No seu cabelinho bem limpinho, bem lavadinho. Você vai tirar o excesso de água. Porque cabelinho encharcado de água não tem creme nesse mundo que faça efeito, viu, meus amor? Aí você vai pegar a Novex, recarga óleo de coco e misturar com o shot de óleo de argã. Esse shot, como eu falei, é com uma ampola em creme. Então, você vai misturar os dois na sua mão e aplicar no seu cabelo. Bem direitinho como tratamento. Enluvando. Porque aí tu vai juntar o melhor dessas duas nutrições no teu cabelo e vai ver o que é bom nessa vida. Porosidade. Não vai ter não, mas não. Porosidade. Freeze. Esses aí vão com Deus e você vai ganhar muito brilho e maleabilidade. Depois do cabelo todo enluvadinho, prende e coloca uma touquinha. Essa minha é de borracha. Eu gosto que ela esquenta bastante. E deixa agir aí, de 5 a 20 minutos. Aí depois você vai enxaguar e usar a Novex recarga óleo de coco como um levinho. Como ela tem proteção térmica, você pode finalizar aí do jeitinho que você quiser. Com fonte de calor, sem fonte de calor. Eu não uso fonte de calor quase nunca, só pra modelar a franja, mas aí nem isso. Mix. Venho lhe dizer que esse é meu cabelo pós-sono. Pós-sono. Eu não consegui gravar ontem. Fiz ontem o tratamento. Não consegui gravar ontem. Gravei agora. Tô gravando agora de manhã. Depois de uma noite de sono. E eu não usei olhinho. E eu não usei nada. Isso aqui é... Ó. Olha isso. Então, olha. A gente vai combinar. Você vai fazer assim o seguinte comigo. Você vai fazer essa mistura aqui. Recarga óleo de coco com o shot Novex óleo de argã. Aí você bota aqui pra mim o testemunho. Porque eu quero que o mundo conheça. O mundo conheça o poder dessa dupla. E você vai fazer isso aqui.